Olá então galera, a gente está começando o serviço aqui, já chegou com umas peças aqui na bancada, discos, pastilhas, coxins, buchas, juntas, margem de amortecedor Recon ali, não sou muito fã de amortecedor Recon, mas o pessoal que fez aqui, fez um trabalho show de bola, trabalho magnífico aí, acabamento fantástico. E um radiador novo ali, que se faz necessário para esse carro, porque o radiador quando eu vou tirar, eu vou mostrar a vocês, ele está todo quebrado, cheio de massa ali no lugar né, então assim ó, tá tenebroso ali o radiadorzinho do cara né. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar, temos muito serviço pela frente. Galera, eu tô aqui, desmontei já o pacote de coxinho novo, coxinhozinho novinho, bacana, e abri o rolamento, por que que eu abri o rolamento? Eu vou fazer uma aplicação de um condicionador de metais no rolamento também, tá? O manual manda? Não manda, mas eu tô fazendo um teste nisso aí, eu tô aplicando condicionador de metais via seringa, em enrolamentos de roda, em série de partes móveis do carro, partes que tem metálica né, pra ver qual vai ser o comportamento dessas peças daqui a algum tempo, tá? É, eu já fiz isso nos meus carros, e eu tive uma, uma ideia que melhorou gente, eu tive uma impressão que ficou muito bom, tá? Então eu quero trazer isso para os clientes, então, vou fazer a aplicação de um condicionador de metais aqui nos rolamentos, e vamos ver o que vai acontecer aí mais para o futuro. Até agora minha experiência foi positiva. Então vamos lá, condicionador aqui, então a gente vai dar uma lubrificadinha nele, aqui, bacana, e de boa. Tá com condicionador de metais puro aqui no rolamento, beleza? Eu vou fazer mais uma aplicaçãozinha de graxa aqui, porque o rolamento vem com muito pouca graxa de fábrica, então é uma dica para os amigos reparadores, e principalmente C3, abre o rolamento e bota mais graxa dentro, tá? Isso evita bastante problema. Pronto, já aplicado a graxa agora, o que que eu faço aqui? Agora eu vou montar o rolamento, ó, engraxado com coisa e tudo, com mais condicionador, e agora a gente volta aqui com a trava, deixa eu ver como é que é a trava aqui, só lembrar, espera um pouquinho, assim, só a gente empurrar aqui e trava. É, eu vou precisar das duas mãos aqui, gente, só um pouquinho aí. Pronto, rolamento montado, agora sim, tudo certinho, né? Então, agora é só botar a capelinha aqui no nosso amortecedor aqui, ó, tudo certo, e montar a mola, que eu já dei uma limpada, e o coxinho novo. Beleza, então galera, aqui ó, já montamos aqui o nosso amortecedor, né? Poxinho, só alinhar as coisinhas tudo, ó, trabalhinho bonito, recondicionadinho. É, lembrando que eu não sou muito a favor de recondicionados, né, mas na questão de econômica, nesse carro aqui que é PT sem bater, a gente vai botar um parzinho recondicionado aí para diminuir os gastos, nós, porque a conta aqui foi grande. Bom, galerinha, já estamos aqui no ponto, né, que a gente já instalou aqui, deixa eu ver se tem zoom, ih, tava com zoom aqui. Já instalamos aqui discos, pastilhas e amortecedores. Beleza, né? Pastilha tá zoado porque eu aplico anti-chill ali, né? Já falei, o pessoal que fabrica anti-chill faz na cor preta, vai ficar mais bonito. Então aqui eu já tirei a balança, né, como vocês podem ver aí, e já vou remover esse eixo para trocar essa coifa aqui também. Aqui desse lado a balança tá quase fora, já tá tudo meio solto, mas o agregado aqui, ó, tá feio pra caramba, tá todo amassado, já bateram esse carro por baixo inteiro, né? Triste. Desse lado aqui também, o amortecedor tá no lugar e discos e pastilhas novos também. Gostei muito desse disco, é um acabamento bem bacana dele. Então o que a gente vai fazer agora na bancada, nós já temos a balança ali. Tá aqui, o pivôzinho tá bacana, vai permanecer e olha só, será que tava se jogando pra tudo que é lado esse carro, hein? Coisa feia isso aqui, né, gente? Mas é isso aí. Vamos bater fora essas buchas e botar as quatro buchas novas e aqui tem uma coifa do câmbio ali ainda. Então, nosso serviço aí tá indo, tá andando. Tá aqui as balanças agora com as buchas novas, olha ali, ó. Show de bola. A coifa nova tá ali, ó. O eixo tá protegido. Aqui a mesma coisa. Tá ali, deu uma desentortada no agregado, né? Não consegui desentortar tudo, mas a boa parte foi. Aqui desse lado também, discos, pastilhas e amortecedores. Então praticamente a parte de baixo do carro está pronta, né? Agora o que a gente vai fazer aqui ainda? Vamos fazer uma troca de óleo e radiador ainda. Depois fazer as limpezas, a troca da junta da tampa de válvula e o carro vai tá pronto. Tá aí, turma. Ali fica o filtro de óleo, já tirei a cumbuquinha fora, né? Agora a gente vai comparar aqui a diferença, ó. Filtro de óleo antigo, filtro de óleo novo que vai entrar aí, né? Agora vou lavar tudo isso aí, remontar e botar os 4 litros de óleo aí pra dentro. Vamos conversar sobre troca de óleo, turma. Eu comecei a limpar a superfície, mas não deveria. Primeiro mostrar aqui, ó. A quantidade de borra que tem dentro desse motor, né? Vocês olhem ali. Chega a tá horrível isso aqui, né? É, turma. Vocês vão vacilando. Vão vacilando aí com a troca do óleo e depois estão dizendo que o mecânico é safado, que tá querendo fazer motor aí, né? Ai, mas a óleo cada 5.000 km é roubo, porque não precisa. Dá pra rodar muito mais do que isso, não sei o quê. Não dá, velho. Olha aí o que acontece, cara. Cara, dá até medo de botar óleo novo aqui dentro. Daqui a pouco esse motor trava todo, né? Solta essa borra aí que tá feia pra caramba. Ah, eu vou conversar com o cliente aqui. Na verdade deveria fazer um flush aqui pra garantir, né? A limpeza disso aí, porque tá feio demais aqui. Dá até medo de fazer flush, né? Daqui a pouco quebra durante o flush o motor aí. É triste, cara. É triste. A negligência do motor é triste. Galera, já fiz o da frente aqui. Agora olha o de trás. Olha esse comando de trás aqui, ó. Sujeira pra caramba. Agora vamos ver a tampa. Olha aí. Será que trocava óleo? Hã? Acho que não, né? Tá maluca. Dá até medo de mexer nesse carro. Galerinha, já fiz as tampas de válvula aqui. Agora só vamos lavar aqui na volta tudo, né? E já coloquei o óleo no motor. Como boa ação, eu vou largar 20ml de nano nesse motor aqui. Pra ver se esse motor não trava tão cedo, né? Porque a quantidade de borra que tá aí dentro ele vai travar. Ah, vai. Vou largar um nano aqui pra tentar dar uma vida pra ele. O pessoal não aprovou o condicionador de metais, mas vou botar por minha conta mesmo. Mas não a quantidade que deveria ser, né? Um 20ml só. E não se acostuma, tá? Então é isso aí. Agora só para nós colocarmos o radiador e está tudo pronto o nosso C3 PT sem bater. Tá aí então, gurizada. O radiador já tá fora, né? E eu quero mostrar pra vocês o porquê que nós vamos trocar esse radiador, né? Vai entrar esse belíssimo exemplar de um radiador de um C3 XTR. É... Olha a gambiarra que fizeram aqui, então. Olha só. Olha que coisa macabra isso aqui, ó. Os caras derreteram tudo. Fizeram um troço assim que aqui, ó. Nem Deus acredita, né? Aí fica vazando por tudo nessa cola aqui, olha. Coisa ridícula, meu! Ô, louco, meu! Ridícula! Ai, nossa. Criado comi demais agora, cara. Tá bem? Essa hora da noite comigo ia um cavalo? Tá maluco? Então tá aí explicado o porquê de nós trocarmos o radiador. Se você olhar aqui, ó. Tem uma trinca aqui, ó. Tem uma trinca ali, ó. Parece uma trinca aqui, né? E aqui, tá vendo ali? E a vaza por tudo ali. Vaza pra cá, vaza pra lá. Então... Ah, não dá pra consertar? Não. Eu não conserto o radiador. Radiador bota novo, cara. Pelo amor de Deus. Vai ficar aí se incomodando. Perde o motor, perde tudo. Se bem que esse motor aqui tá condenado já, né? Tá cheio de borra dentro. Mas é isso aí. Vou romper os lacres aqui. Vamos instalar o radiador novo. E quando ele estiver pronto, a gente começa a limpeza e finalizamos o serviço. E é isso aí, gurizada. Agora o nosso C3 todo montado aqui, ó. Tudo bacana. A gente vai encaminhar ele pra uma higienização ali no nosso vizinho que faz a limpeza dos carros, né? Radiador novo no lugar. Deixa eu aqui. E tá aí o nosso reservatório, ó. Não deu pra clarear mais que isso, mas já tá show de bola, né? Então, no mais, é isso aí. A gente acabou fazendo uma aplicação de flush no motor aqui, porque deu um problema com borras, né? As borras soltaram. Quero mostrar aqui pra você aqui em cima. Foi uma aplicação de condicionador de metais. E olha só. A primeira tirada de óleo, depois do flush corretivo. E a segunda tirada de óleo aqui também. Óleo bem grosso e fedorento, né? Então, parou a barulheira do motor. E ficou tudo certo. A gente aplicou um óleo novo. E como o motor tá automático de borra, vocês viram nos take passados. Ele começou a dar barulho de válvula, de válvula e começou a acender luz de óleo. E, cara, assim ó, entupiu tudo. A gente teve que fazer o quê? Eu apliquei o flush, achei trabalhar, ele foi normalizando o barulho, foi normalizando. Aí passou aquela horinha, tirei o óleo de novo. Aí tinha muita borra. Botei um outro óleo, botei mais um flush pra dentro. Trabalhou, tirei de novo, depois abri e limpei tudo. Acabei esquecendo de filmar algumas partes, mas tudo bem. Agora o motor está limpo, graças a Deus. Parou o problema. Então, é isso aí gurizada. E é isso aí gurizada. Se você gostou desse vídeo até aqui, por favor, deixa seu like, tira suas luzes nos comentários. Se você conhece alguém que tem um C3 e está precisando de alguma atenção parecida, compartilha esse vídeo com ele. Dá mais uma olhada aqui no canal, tem muito vídeo bacana. Se inscreve, né? Se inscreve. Peça pro seu amigo que se inscrever. Pai, mãe, tia, tio, namorada, sou, sogra. É pra todo mundo se inscrever, gente. Vamos se inscrever, vamos aumentar esse canal. E se você quer alguma sugestão de vídeo, por favor, coloque nos comentários. Se você não der sugestão de vídeo, eu não vou saber o que você quer assistir. Então, até o próximo vídeo. Fui!